Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Vocês viram que hoje eu tô ruivinha? O que vocês acharam do meu cabelo novo? Quem já viu, quem não viu ainda, deixa nos comentários o que você achou. E hoje eu tô aqui, gente, pra falar de uma coisa muito legal. Você já quis ser milionário no Roblox? Você já viu os milionários do Roblox? Tem muitos, né gente? Eu vou mostrar pra vocês os 5 itens mais caros do Roblox, que tem que ser muito top, muito milionário pra comprar. Ó, eu vim aqui em itens ilimitados, coloquei do maior ao menor preço e olha o que apareceu, gente. Olha os preços desses itens. Mas eu vou mostrar pra vocês eles vestida, pra vocês verem a utilidade desses itens. Mas o primeiro item é esse tablet aqui, gente. 999 milhões, é isso? 999 mil, 999. Hã? Gente, 999 milhões por um tablet, que não faz nada. Não tem nada, só fica na sua mão. E se for o Flee, não vai pro jogo. Gente, tudo bem, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, né? Quem sou eu pra julgar? Mas, meu Deus do céu, o que vocês acharam disso, gente? O que vocês acharam de um tablet custar 999 milhões? Comenta aqui, gente. Por favor. O segundo é o mesmo preço, gente. 999 milhões, 999 mil, 999. É um fone, gente. Um fone comum, um fone qualquer, da cor branca. Não tem nada que brilhe, nem que pisque. Não tem nada de ouro, nem diamante. Só tem um desenho feio pra caramba aqui do lado. E assim, vale, gente, esse preço? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus. O terceiro item aqui, gente, que aparece na listagem, é o tablet de novo. Mas agora, com 900 milhões, eu não entendi isso. O mesmo produto, duas vezes, por preços diferentes. Na verdade, assim, os itens limitados, eles mudam muito de preço. Tem dias que eles mudam duas, três vezes de preço. O próximo é esse aqui, ó. É um... O que que é isso? É um colar, gente. Ele fica meio bugado em menina, porque eu acho que é pra corpo de menino. Se você olhar, ele não tá grudado no meu corpo. Ele tá um pouco afastado. É porque o cabelo tá vermelho e vocês não conseguem ver. Mas ele fica afastado do corpo. Ele fica meio bugado em menina. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele aparece o preto ali em cima, no ombro. Deve ser acessório de ombro. E olha o valor, gente. Colar do Zé da bijuteria. 618 milhões, 33 mil, 999. Gente, inacreditável, né? Mas quem sou eu para julgar, como eu disse? O próximo, gente, é o mesmo tablet. Eu não entendi esse negócio do tablet, gente. Se vocês entenderam, vocês me informam. Não sei se esse tablet tem alguma coisa que ele faz. Mas olha ele aí de novo, só que com preço bem mais barato. Né? Quase 300 milhões aí de diferença de Robux. Não entendo. Parece ser a mesma coisa. Os três itens, os três tablets parecem ser a mesma coisa. Tem outros itens aqui, gente. Tem um item bem bonito. Eu achei esse colar... Esse que tá do lado ali, a coroa, eu achei bonita. Mas não pra pagar 600 milhões, gente, de Robux. Oh, não! Aí depois, ó, 14 mil no chapéu roxo. Vamos ver esse óculos aqui, ó. Inspetores? Inspetores, ó. 5 mil Robux. Não, 5 milhões de Robux. 5 milhões de Robux, gente. Nesse óculos, você pagaria? Então, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Quem sabe um dia a gente não vira milionário de Robux, né? E não sabe com o que gastar e gasta com esses itens aí. Gente, eu acho que não vale a pena não, mas é isso. Se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.